No ano de 2010, triava-se nos acrãs da Globo o programa Altas Horas. Bem-vindo ao Altas Horas! Novo programa na madrugada, para você curtir, para você gostar. Para quem prefere ficar em casa nas noites de sábado, não pode haver melhor programa. São duas horas recheadinhas de convidados incríveis madrugada fora, onde Serginho Groisman, o anfitrião de serviço, mistura jornalismo com entretenhamento. O apresentador e diretor do programa é considerado um dos grandes representantes do público juvenil na televisão brasileira. Vou apresentar para vocês rapidamente a grua, minha companheira. Vem, grua. Vem, 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 vem. A plateia em estúdio é constituída por jovens que adoram Serginho Groisman e a sua forma descontraída de conduzir este programa, que estreou o Logo à Cabeça com Ivete Sangalo, Sandy e Júnior e outros. Para dar sorte para a gente, Rita Lee, Roberto de Carvalho! E falando em música, não nos podemos esquecer da banda Altas Horas em estúdio. Ora! Muitos parabéns, Serginho Groisman, por estes que são apenas os primeiros 10 anos. O nosso desejo é que venham mais 10.